Vamos lá, ó um pouquinho de passe, ó, o pessoal do Charme Dance, do Black Music, é isso aí, ó, o pessoal, aspirante 2001, os mestre, turma, diamante, é isso aí, pra ficar guardado na memória, faça a sua doação, tô aqui dançando pra você, as crianças precisam dessa sua doação, vamos lá! Conforme a música falou, né, só o amor pode mudar o mundo, então, ao passo do Capitão Duarte, você, com amor, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, faça a doação de mantimentos, faça a doação em dinheiro, nas contas correntes, na conta corrente, né?